Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a mais um unboxing da IG, é verdade temos aqui mais uma caixa dos nossos amigos da Geek View e hoje não faço ideia como sempre o que é que temos cá dentro, esta caixa é de, estamos em maio, é de abril, acho que é de abril, esta caixa é de abril é de maio, eles agora fizeram umas alterações no contrato das caixas, não sei se ainda vou receber uma agora para maio, maio e junho ou se passa a ser só junho e dezembro, qualquer coisa assim agora são duas, são aparentemente maiores, mas vamos ver, ainda não percebi muito bem como é que são as alterações feitas, para já vamos ver o que é que nos reserva aqui, deixa eu ver alguma coisa, a nossa caixinha de abril, para já temos algo que não tínhamos, um agradecimento, pois eles agora vão fazer umas caixas maiores, que também são ligeiramente mais caras, mas que passam a ser duas, ah não aqui até pode ser três por mês, de três em três meses, portanto são quatro, agora não sei, é ao invés de ser mensal, então aqui nesta carta que eles enviaram, já fala, se ela focar, já fala um pouco sobre essas alterações, que eu estava a dizer ao início, portanto em princípio as caixas são mais caras, são menores, já não é mensal, neste caso é trimestral, agora, pugnado, temos aqui a nossa revista das novidades, pugnado, não faço ideia, mas parece-me ser um tornado de puppies, à semelhança do filme do, aqueles tubarões, que os caras, qualquer coisa, tornado ou shark, é uma merda assim, que os tornados, trazem, olha aí vai ver um super mario, trazem, os tornados trazem tubarões, e os tubarões andam a morder as pessoas, no meio da rua, vai ser um novo super mario, ou uma série, não sei, evidentemente é, uma série televisiva, talvez, uma série televisiva, vamos ver o que é que vai dar, aqui ao lado tem a tal lista, do que é que temos na revista, temos aqui, em destaque o 2001, a Space Odyssey, ia falar um pouco sobre a temática, de Wembley Stanley, o top 10 nados, será que tem aquele, por o lado, o woman's search and missing, vou falar aqui um pouco sobre, o top 10 nados, que eu não faço puta ideia o que é que seja, depois tenho que ler isso aí, com atenção, para perceber o que é que é, não sei, é aqui por exemplo, um, a storm blows through the craft, start taking every last crap in the yarn, with on it, away to the kitten farm, will a fluffy curfills to be able to tame the storm, one strange at a time, will things unravel before it's too late, sabe que isso tem filmes ou séries, ou qualquer maneira, não está a semelecer, ou os puppies que vão dar cabo dos tornados, não sei o que era, ora, temos aqui, o que possivelmente, possivelmente não, o que nos irá sair, esta caixa, e lá está, diz aí, já de abril, aqui em baixo, vai nos sair aí um pin dos Alien, era para que noscesse mesmo o Alien, já vamos ver o que é que nos vai sair, Cloud of War, isto acho que não existe, o cantinho dos jogos, está aí o Cloud of War, que é o Cloud of War, não é, ali para a imagem mesmo ter o Van Damme, está fixe, Monster Hunter, e o Homero, distante, ok, os gays terão com uma alteração nas caras, fica para ver, ou aqui o Monster Hunter, com, ai que vem chamar o boneco, agora não sei a porcaria do boneco, não, não me lembro, não me lembro, aquele, o Einstein, o Einstein não, o Einstein, estupido, o Einstein era um grande boneco, o, não me lembro, foi criado, esse boneco aí fala mal e tem parafus na cabeça, aqui os Ultimate Geek, Gifts and Guides, de Abril Fabric Objects of Lore, temos aí o Boba Fett Helmet, 33 mil dólares, minha, nossa senhora, ok, temos ali o Voltron, está fixe, o Vulcão, o Vulcão não, aqui o High of Sarun, Death Club, é, tem luz e tudo, e senhora, elimina depois ali o anel, está fixe, depois temos aqui mais uns quentes, sempre todos muito originais, ali o fato de todo XPTO dos, ah, dos Karrion, Electronics, Dragon, Scott, you know, Shot Hoodie, ok, temos, ah, eu tinha uma merda destas, Adventure Time, DMO, Interacted Buddy, de maneira, quer dizer, era parecida a imagem, que era um fulguloso Game Boy, tínhamos o Game Boy, esta música não é do Game Boy, esta é do Mario, mas tínhamos o Game Boy, que era muito fixe, passava horas a jogar aquela porcaria, aqui mais umas engraçadas, ali o, o, o Pelabus, é assim, uma, uma forma, assim, um bocadinho estranha, mas pronto, e o que é que este gaste? Westworld Full Body Snake Temporary Tattoo, quem é que quer andar com uma porcaria de uma snake, enrolada ao corpo, a morder-lhe, é assim, tipo, o olho? Geek Fuel, ah, há coisas também não se percebe, ok, e chegámos ao final, temos aqui as imagens dos Geeks, digamos assim, que têm a subscrição, e tiraram a fotografia, postaram com a indicação aqui, com a hashtag Geek Fuel, e foram aqui homenageados pela Geek Fuel, muito bem, vamos ver o que é que temos mais, ah, não é o que eu queria, mas também, também é assim, ok, já vamos mostrar o que é, temos então aqui os aliens, podiam sair a Alan, podiam sair ali o que é que é que é que é, um, 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 um coiso, um bebé dentro do casulo, um Face Huggler, podiam sair o Shadow Form, neste caso o alien, e o Christian, Chest, Chest Muster, não, não consigo ler, mas pronto, saímos o quê? Um Face Mulder, também é engraçado, porque esse também está fixe, era o, o ataque dos bebês aliens, que tentavam sempre sugar a cara, às pessoas, malvejados, pá, ah, temos aqui uma coisa gira, o que é isto? Ah, que fixe, isto é que, é tipo pendente, pode-se agarrar a várias coisas, já vos mostro qual é que é, temos aí um Scalers, como podem ver, está ali no, isto não dá para ver muito bem, mas pronto, está ali preso num fio, preso no auricular, preso ali em qualquer coisa que eu não consegui ver agora, o que é a parte final, e é nós, temos aqui uma Tastaruga Ninja, então, é o Leonardo, ia dizer que era o Leonardo, mas está ali escrito, é mais fácil, ok, temos então o Leonardo, muito perreiro, isto será para, se quiser um rodeio ou qualquer coisa assim, o que é que é aqui em baixo? Ah, é um microfone, que este microfone tem o cabo, e depois ele tem lá vários bonecos ligados, também um giro, gostei muito deste, aqui, temos mais aqui, uma caixa, olha aqui a caixa, temos aqui a caixa com número 10, é isso? Não, não, é só a chave, chave não, fechador, agora, vamos lá ver, oh, 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 ok, mais aqui, é um porta-chaves, é um porta-chaves, é um porta-chaves de Millennium Falcon, um porta-chaves, isto é este, mas apesar isto é ferro, deve ser, ah, é, essa aí é, não parecem muito, mas ela está bem, quando ela se diz, não cabe se divertir com o sombra-chave, Agora você pode ganhar sem ganhar um jogo de SEDAAC com Lando Car... Car... Carissian? Não sei... Car... Carissian, não é? Celebrado através do espírito de um rebelde e Sondral, com esta exquisitamente craft a King Chain, fechando o último ship da galáxia. Por acaso isto deve ser... É... mas tem sim, acho que sim. É mesmo ferro, esta merda. Está pesado para carasso, um coisinho destes pesado... Não deveria ser muito normal, portanto, ele vai ser ferro, não sei se ele abre. Tem aqui uma... uma ranhura. Hum... o que é da obra esta merda? Isto tem que ver, tem que ver. Está giro. Há sim coisas boas aqui, tipo boas! Também é muito tapete! Ok, agora temos a nossa t-shirt, né? Tem sempre aqui umas caixas agora. Já não vem... ao início elas vinham assim, montuadas, enroladas, agora... Puta porra! Não é? Atecipar, geralmente faço as coisas como deve ser. Aqui, uma caixazinha com galáxia. Vamos ver qual é a nossa camisola. Possivelmente algo relacionado com a galáxia, diria eu. Ruff! Marvel! O que é este gás? 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 Vou pegar mais uma vez para vocês. O que é este gás? 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 Algum todo de poderos da galáxia, né? Será que este aqui, não? O que é este gás? Ahhhh... Marvel... Pode deixar aqui a 100% e tal. O que é este gás? Propriedade, propriedade, não é? Exclusive, Exclusive Gleek Film. Ok. Deve estar a ver com os Avengers, não é? Mas não... Não sei quem é. O que é que aparece nos Avengers? Estão vindo... É um gás que aparecia vindo assim de umas nuvens, todas as maldicas, não é? Não é? Agora do meu filme. Olha a coisa aqui. Ora... Já me paga a assustar? Caldinha-me esta merda assim? Sem cartão? Hã? Hã? Mas não... Fica... Esta merda descolou-se... Hã? Esta merda descolou-se... E... Veio para aqui... Cloud Base Prime? Isto não me parece um jogo. Como é se diz assim, não é? Downloadable Steam Game. Isto é sobre o quê? Sobre o quê, ó? Faz ideia... Tem aqui um... Ah! Se for... Tem aqui um... Assim uma zona assim... Meio... Engraçada... Aí as cores... Se for um pouco... A semelhança do Who... Que eu joguei aí no canal... É um espetáculo. Gostei muito do jogo. Gostei muito do... Da temática do jogo. E se for parecido... É mais um que eu vou experimentar. Tem que ensinhar. E pronto... Estamos aqui a chegar... Ao fim... Temos então... Aqui... A carta, né? De apresentação. Portanto aquilo é mesmo dos Avengers Infinite Wars. Será que diz aqui quem é? Que é... Este monthly Marvel drops... É um dos filmes mais antecipados do ano. E nós temos... Desenhar e excluir este shirt... Para a ocasião. Este... Limit Edition Avenger Infinite Wars shirt... É a perfeita de usar para a Premiere. E qualquer outro dia... Que quiser ser um super-heró ou um vilão. Mas continuo sem saber quem é o gajo. Não faz ideia. 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 Eu já sei muito. Estou cansado. Ora... Temos aqui o que saiu nas caixas. Temos aqui o pendente. Ah... Espera aí. Tem ali uma... Uma coisa assim... Ah... Será que está lá dentro? É porque aqui na... Aqui na imagem não... Ah... Só se havia mais pendentes, né? Pois é... Na imagem não tem... Este... É... É... São dois diferentes. Por acaso nós saímos a Millennium Falcon. Mas tínhamos aqui... Este... Tínhamos a hipótese aqui de sair... Outro porta-chave já. Ah... Mas eu sinceramente gosto mais deste. O outro... 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 Space Ship. Outra nave. Hum... É gira também. Mas... Quer dizer... Não estou a falar de nome de Falcon. Falcon. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ora... Hum... Bem... E não temos mais. Como estava a dizer ao início... Em princípio agora vão vir... E segundo aquela carta... Eles confirmam isso. Hum... Então... Eles vão alterar em vez de ser... Subscrição mensal. Hum... Vão ter... Hum... Ali por acaso fala em trimestral. Mas eu acho que há simestral e anual. Tendo em conta que... O valor da caixa sobe. Mas também o seu conteúdo... Hum... Hum... Até que quanto é que vai ser bom... Para quem... Quem tem a subscrição. Não faço ideia. Só quando vier a primeira que podemos ver realmente se... 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 Parás o conteúdo suficiente... Para ser mais cara ou não. E pronto. Espero que tenham gostado. Por hoje é tudo. E... Enquanto a vocês... Beijos no... Próximo vídeo. Tchau.